Estamos aqui, todos nós, e vocês repetem todos, temos cara, temos voz, estamos aqui, todos nós, nem menos, nem mais, direitos iguais, repetem, nem menos, nem mais, direitos iguais. Eu amo quem quiser, quem é o género que tiver, eu amo quem quiser, quem é o género que tiver. A nossa luta é todo dia, contra o racismo, machismo, bombou-co-dia. A nossa luta é todo dia, contra o racismo, machismo, bombou-co-dia. Deixe-se a passar, deixe-se a passar, somos joias, o mundo vamos mudar.